Mãe! Está um lindo dia! São sete da manhã e toca acordar para a escola, meninos! Agora vamos ouvir uma música do Shubsonic. Os Shubsonic são uma nova banda internacional preparada para vocês. Está um lindo dia e agora vamos ouvir a meteorologia. Yumi? Foi por causa daquele rapaz? Pai, eu já sei o que é que tu me vais dizer. Eu peço desculpa. Desculpa, ok? Yumi? Jeremy? Porquê que nós recrescemos atrás do tempo? Eu não sei. Eu fui eu. E agora? Oh, a Cici acreditou na minha história. Oi, Cici. Preciso falar contigo. Comigo? Mas eu queria falar com o Jeremy, por favor. Não, eu quero falar contigo primeiro. Queres aprender bem Karate comigo, Cici? Ah, Karate contigo? Claro! Sim, era. Eu adoraria. Era fantástico. Oh, Orek! Está bem? E aí? E aí?